Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Colícita. Hoje vamos iniciar os vídeos sobre as edições de setembro da Culturama. Começando, como sempre, com a Pato Donald, a Pato Donald 6 de setembro, apesar de hoje já ser outubro. Como eu falei, eu pedi um unboxing e a Culturama demorou a, além dela ter demorado a postar as revistas, eu ainda viajei e demorei a pegar, etc. Enfim, antes de tarde do que mais tarde, está aqui o Pato Donald, opa, aqui estão os patrões postais que veio, que eu deixei guardado aqui dentro. Enfim, aqui está. A história começa com o verdadeiro tesouro de Malsuerta, Malsuerta, que é do Jardim Cavaziano, desenho e roteiro de Chito Farate. Uma coisa que me chamou a atenção nessa revista, como tudo, é que ela é meio que uma, não de autoajuda, mas ela tem uma lição de moral em todas as histórias. É um negócio para você se sentir bem. Aqui é o dono de, o tio Patinho amando o dono de ir atrás dessa tal cidade de Malsuerta aqui, ele vai e etc. E no final a gente descobre que ele era um dos únicos que podia chegar nela por causa de um negócio que ele tem. Eu não vou dar spoiler, mas tem a ver com ele aceitar um pouco o fato dele ser. Não é mau sorte, mas é uma força de espírito para superar diversidades, etc. Enfim, acabei dando um pequeno spoiler, enfim, foi mal. A gente tem aqui o Riviera Volta na Fábrica de Margarina, que é do, eu detesto histórias dinamarquesas, suecas, por causa dos nomes dos autores aqui, roteiro do Djako Sepala e desenho do Miguel Fernandes Martínez. Bom, pelo menos o Miguel era fácil de falar. Enfim, como eu falei, o Riviera Volta na Fábrica de Margarina, que também trata do dono de ver os amigos dele tudo subindo de cargo, ele continuando como faxineiro, etc. Para você não desistir dos seus sonhos, etc. É a mensagem da história. Como eu comentei no vídeo de unboxing, apesar do dono de já ter tido um zilhão de empregos ao longo do tempo, essa fábrica de margarina aqui é o que ele, volta e meia ele aparece trabalhando. Ele já foi despedido, já voltou, já destruiu a loja, a fábrica com margarina, etc. Mas volta e meia ele está aqui trabalhando na loja, na fábrica, no caso. Aqui a gente tem aqui o robô anunciador, também que é roteiro e desenho do Henrico Fatini. Ele é pardal e cria um robô para anunciar pessoas chatas. E o dono de pega para anunciar, para avisar ele quando o Penin aparecer, para ele não ser pego de surpresa pelas atrapalhadas. O pardal fica chateado, porque pode ferir os sentimentos do Penin, etc. E vai dar uma lição de moral no dono de também. Outra lição de moral que tem na história e também outra história que tem esses... Como eu comentei, não sei se a cultura não quer ou não pode tirar o contrato dessas páginas amarelas aqui. Que fica destorno. Não atrapalha muito, mas é só uma observação. Ele tem esse, é o cara, que o Zazio Luizinho quer fazer o dono de sentir melhor. Que ele está se sentindo muito fracassado e acaba colocando um outdoor dele na cidade e o dono acaba ficando famoso por causa disso. Coteiro é da Janet Gilbert e desenho do Max Minnell Tortarada Aguilar. A revista como se foi bacana. Eu não curto muito essas histórias de lição de moral, de oh meu Deus, a gente tem que aprender alguma coisa com elas, etc. Mas todas essas daqui foram legais. Até essa do... Eu acho que eu já falei que eu não sou muito fã do Enrico Fatini. Esse desenho dele assim, mais arredondado assim. Eu não sou muito enxergado. Estilo que ele desenha os personagens, mas a história também foi legalzinha. E isso foi uma boa edição. Manteve... Não foi melhor que a da edição passada. Mas ainda assim foi uma boa edição e... Então é isso. O próximo vídeo eu vou fazer a doutipatinha. Se não, o próximo vídeo eu vou lançar o próximo vídeo das revistas. Enfim, vocês entenderam. É isso. Se gostaram, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.